Quando Voltei à Cidade Sentia falta do chão De quem trai o coração Para chegar mais depressa Faltou-me sorte ao amor Um prédio com elevador E subi escadas a mais Esta coisa de morar Sempre no último andar Já começa a ser demais Esta coisa de morar Sempre no último andar Já começa a ser demais A cidade está diferente Menos paz E tanta gente Perdi-me por todo lado Alfama fala francês Os namoros são a três E o fado não sabe a fado Alfama fala francês Os namoros são a três E o fado não sabe a fado Já estou capaz de avalar Sempre que estou a chegar O dia bom já foi ontem Se Lisboa diz que sim Terá de esperar por mim Que eu só cheguei anteontem Se Lisboa diz que sim Se Lisboa diz que sim Terá de esperar por mim Que eu só cheguei anteontem Alfama fala francês Os namoros são a três E o fado não sabe a fado Eu não sei o segundo Perdi-me por mim E o fado não sabe a fado Eu não sei o que é É o fado não sabe a fado Mas não sei o que é Mas não sei o que é Eu surrealismo Mas não sei o que é Eu beijo Presente que sim